Eu já estou numa fase em que sinceramente só quero ver volatilidade a voltar aos mercados. Já nem me preocupo se ela vai para cima ou se vai para baixo, porque eu estou preparado para ambos os cenários. Felizmente neste momento que estamos a começar a ter alguma volatilidade, o mercado está a cair. Eu sei que vocês não estão a gostar, ninguém gosta, eu também não gosto, mas é melhor termos movimento do que estarmos neste marasmo que já dura há não sei quantos meses e já estamos efetivamente muito fartos. Hoje vamos falar sobre os motivos pelo qual o mercado está a cair e há aqui vários aspectos que vocês precisam de ter em consideração. Vale mesmo a pena vocês verem o episódio até ao final, porque eu trago-vos aqui relevantes informações de diferentes prismas para vocês ficarem a par daquilo que está a acontecer. E é exatamente isso que este canal vos oferece, trazer as principais novidades para vocês estarem sempre em cima do acontecimento e quero pedir-vos para subscreverem o canal se são novos aqui, se ainda não o fizeram, porque estamos perto dos 15 mil subscritores. Eu sei que é pouco para outros youtubers, mas para mim é importante atingir esta marca, a ver se atinge esta marca até os próximos, durante este mês ou o próximo mês. Portanto, conto convosco, no final podes subscrever o canal ou então, se estiveres no computador, no canto inferior direito podes já fazer o mesmo, tens lá um botãozinho para subscrever o canal. Agora faço-vos uma pergunta. Quanto é que acham que custa os vossos dados pessoais na internet? Vocês não sabem? Pois. Mas agora vão saber. A NordVPN fez um estudo, pediu um estudo para saber exatamente quanto é que estes valores custam e, por exemplo, documentos, passaportes em diferentes países, por exemplo, rondou-se 3.800 dólares, 1.900 dólares, 1.700, 1.100 dólares. Portanto, como vocês estão a ver, que é efetivamente bastante significativo. Os vossos e-mails pessoais, por exemplo, podem valer 200 dólares a 11 dólares, a 9 dólares. Ou seja, toda esta informação pode ser vendida. O número de contas de redes sociais pode ir até aos 200 dólares e, por exemplo, a nível financeiro, contas bancárias pode ir até perto dos 4.000 dólares. Estes, meus amigos, são os preços que estão a ser pagos na Dark Web. Obviamente que a NordVPN fez este estudo para nos mostrar da necessidade de estarmos protegidos e, por exemplo, fiquem a saber que carteiras de criptomoedas e detalhes de login de contas são mais procurados do que contas bancárias. Portanto, meus amigos, é de aproveitar a campanha que eles neste momento têm, em que tu podes ter um desconto de 4 meses adicionais sem pagar nada. Eles têm uma garantia de rebolso de 30 dias e, por exemplo, podes ver aqui que eu tenho exatamente a NordVPN a funcionar e eles têm este botãozinho em que nos protege sobre... É um monitor da Dark Web, ou seja, para nós estarmos mais tranquilos. Não é muito caro. O mais barato é cerca de 3 euros. O pacote standard é de 3,37 euros. Acho que é uma ninharia, sinceramente, para o aumento de segurança que tu podes ter e é estúpido andar na internet, seja no telemóvel, seja no computador, sem qualquer VPN. Seja a NordVPN ou não. Se, por acaso, achas que isto faz sentido, queres aumentar a tua segurança, já agora utilizo o link que está na descrição deste episódio para eles verem que esta divulgação que eu estou a fazer, de facto, está a compensar e para continuarem também a apoiar aqui o canal do Alexcript. Mas, amigos, vamos então avançar. E o medo continua. Continua muito, muito extremo, digamos assim. Estamos em valores muito próximos àquilo que aconteceu em momentos desde o ban da mineração em que nós tivemos uma queda em que levou o medo a cerca de 10% e o crash de luna a cerca de 6%. Portanto, obviamente, ainda não estamos nestes valores. Estamos, provavelmente, nos 20 e tal. Agora, se calhar, com a queda de 2 podemos, se calhar, cair um pouco abaixo de 20. Mas significa que o mercado está mesmo, mesmo, mesmo muito preocupado e esta ideologia contrária é algo que, efetivamente, eu gosto de seguir. Bitcoin, apesar do medo todo estar instalado, reparem bem, está a 54 mil dólares. Nada de especial, meus amigos, nada de especial. Nós já estivemos a 15, nós já estivemos a 20, já estivemos a 30 e, neste momento, se formos, de facto, aos 74, 75 e, neste momento, estamos nos 54 mil dólares. Portanto, é um valor bastante alto. Só que esta lateralização, de facto, é muito, muito prolongada. Até nós quebrarmos esta resistência diagonal que vocês estão a ver aqui, amarelo, vai ser, de facto, difícil. Invertemos tendência. Também temos aqui os meus indicadores da minha comunidade privada em que vocês podem ver que estamos claramente já a vermelho. Portanto, é com tendência de baixa. E temos aqui um suporte importante que é na zona aqui dos 50 a 53 mil dólares. Agora também estamos num suporte aqui que é a zona dos 54 mil dólares. Mas nós fizemos zoom out, ok? Tudo tranquilo, meus amigos, tudo tranquilo. Desde que nós não passemos, sinceramente, abaixo dos 46 mil dólares, para mim é apenas e só estarmos a fazer um novo baixo mais alto que ainda não fizemos. Ou melhor, estamos a formá-lo neste momento desde que começámos esta subida em janeiro de 2023. Já lá vai um ano. Portanto, se viermos, é mesmo que a gente venha a esta zona dos 46 mil dólares. É uma zona de suporte relevante. É uma queda de 36% perfeitamente saudável. E se formos às retrações de Fibonacci principais, 44% de queda, 53% de queda e a golda de zona de 60% de queda. E aí, obviamente, já seria um bear market, ok? Mas, sinceramente, muito tranquilo. Nisto não me preocupa de todos. Para quem acredita na ideologia de ciclo, este gráfico aqui trazido pelo CryptoCon é interessante porque ele acha que nós estamos a repetir o ciclo de 2015 a 2017, finais de 2017. E se vocês repararem, todos os ciclos, quer de bear market, quer de fase de bull market, tem sempre uma retração a esta zona aqui de suporte, como vocês vão ver aqui à azul. E nós, neste momento, estamos a atingir a fase 3. E a fase 3 também foi em setembro, no ciclo de 2016. E depois reparem bem o que é que aconteceu. Portanto, para quem acredita na perspectiva de ciclo, estamos apenas a seguir e a repetir exatamente o que aconteceu em 2016, ok? Agora, o que é que está a acontecer? Esta semana houve, de facto, aquilo que eu acho que houve uma precificação dos dados relacionados com o emprego. Havia já alguns rumores que eles não seriam tão bons como aquilo que as pessoas estavam à espera. Mas já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Então, houve uma queda significativa no mercado tradicional. E, na minha opinião, o que está a acontecer é que Bitcoin, infelizmente, está a ser arrastada exatamente por essa pressão negativa dos mercados tradicionais. E o indicador SAM Rule Recession Indicator está, neste momento, a rondar os 0.57. E estamos no limite, digamos assim, de mostrar que estamos numa reção. Porque sempre que este indicador começou a galgar para 0.23, 0.40, aqui reparem em 2001 ainda foi logo nos 0.30, sempre que ele começou a subir de uma forma mais expressiva significou exatamente uma recessão. Houve exceções, por exemplo, aqui em 1976 chegámos a 0.50 e depois caímos e não houve qualquer recessão. Mas, por norma, quando nós começamos a tendência de subida começamos a levar a uma recessão. Não sei se vai acontecer ou não, e continuo a dizer que vai depender muito do crescimento da economia americana. Se ela estiver a crescer de uma forma saudável, eu acho que nós não vamos ter recessão nenhuma. mas se, de facto, começar a cair a nível de GDP, as coisas podem ficar mais complicadas. Agora, tivemos dados de emprego que são efetivamente relevantes. E foram nem bons nem maus. Foram assim e assim, na minha opinião. Portanto, não alinhou naquela perspectiva que a coisa seria dantesca. Não. É verdade que o número de empregos, digamos assim, disponíveis, os non-form payrolls, não atingiram as expectativas de 164 mil, mas, reparem bem, subiu relativamente ao mês anterior, que era de 89 mil. Portanto, acho que foi, neste caso, positivo, apesar de não ter atingido expectativas. E o mercado funciona muito a base de expectativas, por causa é que provavelmente estamos a cair mais, porque a expectativa era, de facto, de 164 mil. O pessoal tem que começar a baixar as expectativas. Assim, de facto, pode ajudar o mercado. Agora, a nível de taxa de desemprego, ela caiu de 4.3 para 4.2 e, sim, foi ao encontro das expectativas. Portanto, não vou dizer que estes resultados foram maus, nem vou dizer que eles foram bons. Foram razoáveis. Portanto, eu acho que pode abrir, de facto, espaço a que os medos da recessão diminuam com esta criação de empregos que, de facto, aumentou, mas não atingiu as expectativas. Mas vai depender muito da leitura que as pessoas quiserem fazer. Olhar para o copo, se está meio cheio ou meio vazio. O que é que os mercados, neste momento, estão a precificar? E isto está-me a surpreender. Está-me a surpreender porque eu não acredito. Continuo a não acreditar que o Fed vai baixar 0.5 agora já este mês. Mas reparem bem, 50%, praticamente 50%, já acredita que vamos ter uma queda de 0.5%. E isto, obviamente, está a assustar os mercados porque vai dar um mau sinal. Vai dar um sinal de emergência e um sinal de crise iminente. Portanto, vamos ver, de facto, o que vai acontecer. Mas eu estou muito alinhado com este senhor Matt Hugen que diz que 50 bips é radical para o Fed. Há apenas uma instância nos últimos 40 anos em que foi registrada uma queda de 50 bips durante uma não emergência. E uma emergência é, por exemplo, uma situação do Covid ou algo semelhante, por exemplo, o Lehman Brothers ter estourado e ter arrastado toda a economia, todo o setor bancário e essas coisas todas. Agora, se não há nada disso, não há uma guerra mundial, digamos assim, não é normal ver o Fed ter um corte de 0.5 pontos percentuais. Mas não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu continuo a alinhar com isso. Outro aspecto que está a afetar o mercado está relacionado com a NVIDIA. Eu acho que eles tiveram um problema agora a nível judicial. Julgo eu. Para acaso não tenho aqui notícia, mas tenho lido qualquer coisa sobre isso. Deixem nos comentários se de facto confirmam esta minha opinião. E reparem bem o que está a acontecer. Peço desculpa. Isto não é NVIDIA. Isto é o Nasdaq. Mas isto é o que eu queria dizer. Já sei porque é que isto está aqui. Isto queria-vos mostrar o que está a acontecer com o mercado tradicional que de facto está a cair. Reparem, o Nasdaq está a cair 2.3%. O SP500 1.32%. Dow Jones 0.6%. E Bitcoin está a cair 2.82%. Portanto, o Bitcoin está a ser de facto arrastado pelo mercado tradicional. Agora sim, falar sobre a NVIDIA. A NVIDIA registrou a maior queda em valor da história de Wall Street com as 7 magníficas a perderem mais de 510 mil milhões de euros. É de facto muita massa que aqui está. Eu julgo que também acho que li que a NVIDIA teve o pior dia da sua história. Ou lá perto. E de facto o gráfico de NVIDIA mostra alguma preocupação. É aquilo que eu chamo de estar no sinal amarelo. Porquê? Porque estamos de facto num suporte diagonal. Como vocês podem ver aqui a laranja. Temos um suporte horizontal. Pode estar mais abaixo ou mais acima aqui como quiserem colocar. Se querem os raios ou o corpo da vela. Mas o RSI, reparem bem, está a mostrar uma divergência negativa e perder de força. Claramente a fazer altos mais baixos, baixos, mais baixos. Portanto, há de facto uma maior probabilidade de perdermos esta zona aqui dos 100 mais ou menos que pode de facto levar a uma queda mais expressiva por parte da NVIDIA. E a NVIDIA tem uma cota neste momento muito grande no mercado. É como Bitcoin para o resto do mercado. Portanto, se a NVIDIA começa a cair, todo o mercado provavelmente vai reagir de uma forma muito negativa. Portanto, muita atenção a esta zona de suporte que neste momento aqui está. Se a NVIDIA aguentar este suporte e não fizer um baixo mais baixo, eu acho que as coisas vão ficar um bocadinho mais otimistas. Se continuarmos a cair, meus amigos, o mercado de facto pode virar para sul. E aquilo que eu tenho vindo a dizer, encarem isso como uma oportunidade. Eu pelo menos estou a ver qualquer queda neste momento como uma oportunidade. Esperança. Qual é a esperança? É que Bitcoin mantenha a correlação com o SP500 em valores reduzidos, como tem acontecido nos últimos tempos. A correlação atual entre BTC e SP500 é de 29%, indicando uma fraca relação positiva entre ambos. E quando a correlação excede os 80%, pode-se esperar que Bitcoin siga as mudanças direcionais do SP500. Eu, na minha opinião, parece-me que os 29% quando há essa correlação é quando o mercado está a cair. Não quero afirmar, porque não fiz nenhum estudo em concreto, mas é a percepção que eu tenho. E quando o SP500 tem subido, Bitcoin não tem subido assim tanto. Mas esperemos que esta correlação mantenha nestes baixos valores que pode mostrar alguma resiliência por parte de Bitcoin. E agora vamos ouvir este senhor. É verdade. Este senhor fez um discurso económico, Donald Trump, e fez questão de mencionar novamente Bitcoin, que quer que o centro global, o centro mundial de Bitcoin, seja nos Estados Unidos. Portanto, evidentemente que isto é um fator importante. Nós vamos ter eleição em novembro e pode ser um catalisador muito forte para o mercado das criptomoedas. Portanto, eu acredito que as pessoas verem que há uma vitória de Donald Trump. Eu acredito que o mercado de cripto vai, de facto, subir. E acredito que os outros mercados também vão subir, porque há uma ligação emocional, claramente, de Donald Trump com o setor financeiro e não tanto de Kamala Harris, que já anda a dizer que vai taxar, mesmo que seja numa quantia muito elevada, as grandes riquezas e tudo mais. Portanto, há aqui, de facto, uma opção ideológica. A família Trump e a AVE unem-se em novo projeto de finanças descentralizadas. Portanto, é perfeitamente compreensível que, neste momento, Donald Trump também tenha uma posição e uma postura e concretizar, efetivamente, as suas opiniões e as suas afirmações relativamente ao mundo das criptomoedas, porque o homem está, de facto, a ganhar muito dinheiro vindo das criptomoedas. Não só via apoio da própria campanha, mas também projetos que ele, neste momento, quer criar com os seus filhos e tudo mais. Portanto, agora, pelos vistos, está a juntar-se a AVE. Portanto, acho que não há dúvidas nenhumas que Donald Trump vai ajudar bastante o setor das criptomoedas. Como é que estão as sondagens? Neste momento estão positivas a Donald Trump. Há sondagens para todos os gostos, ok? Eu tenho que seguir esta do Polymarket, que tem mostrado um equilíbrio entre ambos. Já houve um momento em que Kamala Harris esteve muito atrás. Já houve um momento em que Kamala Harris esteve empatada com Donald Trump e até acho que esteve um bocadinho à frente. E, neste momento, Donald Trump está à frente de Kamala Harris. Vai depender muito do próximo debate, não sei se é este mês, agora não sei, mas acho que é, em que vamos ver quem é que vai ganhar. E aí eu acho que Kamala pode, de facto, ganhar terreno, que eu acho que ela é mais ágil a nível de discurso. E o Donald Trump tem, normalmente, aquela teimosia de insultar as pessoas, de pisar as pessoas, de menosprezar as pessoas. E isso, para mim, para quem é minimamente inteligente, vê que é falta de argumento. E aí Kamala Harris pode, de facto, ganhar alguma cota de mercado a nível de votações. Vamos ver o que é que vai acontecer. Massacard facilita pagamentos em cripto com o novo cartão virtual da Mercury. Portanto, a Mass Adoption continua. Independentemente do preço, o caminho está traçado, o destino está feito. Eu continuo a acreditar, desde 2018, que conheci este mundo das criptomoedas, que o futuro está aqui. E acho que é o mercado com o melhor potencial a nível mundial. O novo serviço vai possibilitar que titulares de criptomoedas paguem, utilizando até 40 diferentes ativos digitais, em mais de 100 milhões de estabelecimentos que aceitam Massacard. Extraordinário. Um gajo ir ali a um sítio qualquer, uma viagem, e quer pagar, olha, o que é pagar com Bitcoin? Pumba! E paga via Massacard. Isto é adoção e é utilidade das criptomoedas. Stone, ou melhor, neste caso Telegram, reformula regras para permitir moderação de chats privados após prisão do seu CEO. E é muito curioso ver a diferença que havia ao nível da FAQ por parte aqui do Telegram, em que dizia que, basicamente, todos os chats eram privados e que não vão dar provimento a nenhum pedido relativamente de divulgação dessa mesma privacidade. Agora já estavam a dizer, não, não, há aqui um botão também que nós podemos reportar caso as coisas, caso o conteúdo seja ilegal e tudo mais. Portanto, há claramente uma adaptação àquilo que aconteceu ao seu CEO, à prisão do seu CEO, apesar de ele estar um bocadinho de peito feito a dizer que estamos preparados para deixar mercados que não são compatíveis com os nossos princípios, porque não estamos a fazer isto por dinheiro. Somos movidos pela intenção de trazer o bem e defender os direitos básicos das pessoas, particularmente em lugar num desses direitos, são violados. Isto é tudo muito bonito, até não ser global. Agora, se toda a gente eliminasse o Telegram, eu queria ver se ele tinha tanta garganta para dizer assim, não, não, nós não estamos aqui pelo dinheiro. Pois, isso é outra conversa. Portanto, é uma posição de força, mas eu acho que é mais uma questão de ego do que outra coisa. Durov também criticou a decisão de francesa de acusá-lo pessoalmente em vez de tomar medidas contra a empresa. Eu isto subscrevo, já tinha dito isto, acho que não faz sentido atacar um CEO se o problema está de facto no próprio Telegram, tal como o X, por exemplo, foi bloqueado no Brasil, bloqueassem então o Telegram nem França, por exemplo, até isto de estar compliance, digamos assim. Por fim, falar sobre Ethereum Foundation, o Sr. Justin Drake fala que, diz, que isto pode ser algo até positivo, esta venda massiva por parte da fundação de Ethereum, que é um passo natural no caminho para a descentralização total da rede. Isto para mim é muito blá blá blá, porque se querem mesmo uma postura, uma descentralização total, então a forma como o token foi lançado, por exemplo, ou todo o procedimento que Ethereum tem do Proof of Work, que era obviamente mais descentralizado, não tinham migrado então para Proof of Stake. Portanto, acho que é apenas tentar conquistar uma outra imagem, já que estão a ser fortemente atacados. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Já agora, não esquecer, quem ainda está aqui, que até dia 15 de Setembro, ainda pode entrar na minha comunidade privada pelo link antigo, apá, desculpa, pelo preço antigo, a partir daí vamos ter uma atualização de preço significativo, portanto, aproveitem que é um serviço de muitíssima qualidade. Beijos e abraços e até uma próxima.